Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e estamos aqui novamente para mais Curiosidades da TV, aqui no canal do Observatório da TV no YouTube. Este canal, no qual eu peço sempre a você que se inscreva, se não for ainda um dos nossos inscritos. Já andamos aí pelos 39 mil. Muito obrigado a todos. Comente aqui, sugira temas para nós fazermos os próximos vídeos. Compartilhe com quem gosta de TV, como você e como eu. E curta, ative o sininho para não perder nenhum dos conteúdos. Assim que eles forem publicados, você é avisado. Na semana passada, por ocasião do lançamento de Pecado Capital, a versão original do Globoplay, nós recordamos alguns casos de novelas da TV Globo que ela mesma refez anos depois. Falamos das novelas de Jeanette Clare, que passaram por isso, ela que é autora de Pecado Capital. E falamos também de duas novelas já refeitas, que são de Cassiano Gabos Mendes. Vamos citar mais alguns exemplos neste vídeo que está no ar agora. Sílvio de Abreu já teve duas novelas refeitas pela Globo quando as suas outras versões originais também foram produzidas pela emissora. Guerra dos Sexos, de 1983, com Fernanda Montenegro, Paulo Altran, Tarsísio Meira, Glória Menezes, Lucélia Santos e Mário Gomes. Voltou as telas numa nova versão escrita pelo mesmo autor em 2012 e, respectivamente, quem interpretou os personagens foram Tony Ramos, Irene Ravache, Edson Celularo e Glória Pires, Bianca Binn e Reinaldo Genequim. Outra novela do Sílvio de Abreu que já foi retrabalhada pela TV Globo foi Sassari Cando, de 1987 para 88, que em 2016 voltou com o nome de Haja Coração, com algumas modificações, uma personagem de outra novela, inclusive, de Torre de Babel, a Chirley, que foi a Sabrina Petralha, que interpretou nessa ocasião, em 2016. E Cláudia Raia, que foi a Tancinha, em 87, teve aqui Mariana Ximenez como sua substituta, entre aspas. Aparício Varela, Paulo Altran, agora foi Alexandre Borges, entre outros destaques novelas, entre os personagens da história, que realmente foi retrabalhada pelo Daniel Ortiz, a ponto de ganhar esse novo título, Haja Coração. Benedito Rui Barbosa já teve quatro novelas refeitas pela TV Globo. Meu Pedacinho de Chão, que nós pudemos assistir em 2014, numa nova versão mais curta, com cerca de 100 capítulos anos apenas, já havia sido produzida, numa parceria com a TV Cultura, no início dos anos 70, foi a primeira novela das seis da TV Globo, inclusive, em 1971. No elenco dessa versão, nós tivemos Castro Gonzaga, por exemplo, no papel do Coronel Epaminondas, que em 2014 foi o Osmar Prado, entre outras presenças ilustres. Nos dois elencos, Renato Consorte, por exemplo, que salvo erro meu, em 2014, o papel equivalente ao dele foi de Antônio Fagundes, René de Vilmon, que voltou como Bruna Linsmaier, entre outros. Cabocla, que Benedito Rui Barbosa adaptou da obra de Ribeiro Couto, em 1979, com Glória Pires e Fábio Júnior, nos papéis da Zucca e do Doutor Luiz. Em 2004, voltou à tela, no mesmo horário das seis horas, com Vanessa Giacomo e Daniel de Oliveira, nesses personagens. Em 86, o novelista escreveu Sinha Moça, a partir de um romance de Maria Desone Pacheco Fernandes. A Sinha Moça do título foi a Lucélia Santos. O seu pai, malvadíssimo, Coronel Ferreira, foi o Rubens de Falco. E, em 2006, numa nova versão, esses personagens foram interpretados, respectivamente, pela Débora Falabella e pelo Osmar Prado. E, de 82, a novela Paraíso, com Cadu Moliterno e Cristina Mullins, retornou repaginada em 2009, com, nesses personagens, o Cadu Moliterno, Heriberto Leão e a Natália Dill, no papel que foi da Cristina Mullins. O Filho do Diabo, José Eleutério, e a Santinha, que, na verdade, se chamava Maria Rita. Esses são casos das obras desses autores, Silvio de Abreu e Benedito Rui Barbosa, que tiveram versões originais na TV Globo e remakes feitos pela mesma emissora. Há outros casos, como, por exemplo, de Dias Gomes Saramandaia, que foi produzida em 1976, para o horário das 10 da noite, com Juca de Oliveira, Antônio Fagundes, Ionar Magalhães, Sônia Braga, Heloísa Mafalda, Castro Gonzaga, entre outros, e que, em 2013, foi adaptada por Ricardo Linhares e, no seu elenco, teve José Maia, Lília Cabral, Tarcísio Meira, Fernanda Montenegro, Vera Rout, Sérgio Guizé, Renata Sorrá, etc. E casos de versões de obras literárias que não necessariamente foram adaptadas pela primeira vez na televisão pela TV Globo, mas tiveram mais de uma feita pela emissora. Por exemplo, Gabriela, que a TV Globo já fez em 1975 com Sônia Braga e em 2012 com Juliana Paz, Ciranda de Pedra, da obra de Lígia Fagundes Teles, que foi adaptada em 1981 por Teixeira Filho e, aliás, em 2008, por Alcides Nogueira. Do livro se fez uma nova novela, não são remakes das novelas anteriores. E também há o caso de A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, que foi adaptada pela TV Globo duas vezes, em 1965, com Marília Pera e Cláudio Marzo, nos papéis principais da Carolina e do Augusto, e, dez anos depois, em 1975, com Nívia Maria e Mário Cardoso. Alguns casos, às vezes, podem confundir a gente porque são novelas com nomes iguais, mas histórias diferentes. Marina, por exemplo, de 1980, não tem nada a ver com uma Marina, que também é da leva da TV Globo, de 1965. E O Homem Proibido, de 82, vem da obra de Nelson Rodrigues e conta outra história, bem diferente de O Homem Proibido, da Glória Magadã, que é de 1967, e é conhecida em algumas praças com outro nome, Demian, o Justiceiro. Curiosidades da TV, semana que vem está de volta. Muito obrigado pela sua audiência e um grande abraço. Tchau.